A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ramos Ramos, Ramos ! Pramos, Ramos ! Recomendo-nos, no cor, no cor, no cor tu canto. Mais vai marcar! Ramos! Vai marcar! Mais não, Ramos continua, continue, não faz em Ramos! Ramos, Ramos! A gente vai lá! Me treu de novo Ramos! Tanto não, Ramos! Vamos, Ramos! Vamos, vamos. Pusse no bújo! Pusse no bújo! Fale! Fale! Pusse no! Pusse no! Pusse no! Pusse! Pusse no! Obrigado. Vámonos, vámonos! Tomem o tempo! Vámonos! Respira bem! Vámonos! Vámonos, vámonos! Se você for algo, você vai bem! Vámonos, vámonos! 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 Vámonos!